Juntei. Ah, Nicole, que porquice, velho. Tá feliz? Todo mundo tá feliz? Onde que é? Como é que é que você falou que não pode pisar no chão? Na minha cara de pisar. Eu já não tô pisando no chão porque eu tô tirando. Monda, tenha calma. Até porque eu tô tirando, eu não tô pisando no chão. Ah, por favor, me deixem aqui. Ai, eu fico sem pisar no chão por tanto tempo que vocês quiserem. É fácil. Desafio. Ai, só sentar. Bom se fosse desse jeito, né? Ah, não tô pisando no chão, tô tirando. Ó, desce daí que o desafio ainda não começou. Gente, presta atenção. Não é tão fácil quanto parece o desafio, entendeu? Se fosse desse jeito, ia ser muito moleza. Se fosse desse jeito, eu já não tava pisando no chão. Exatamente. Vê se fica bonito nesse sol. Miga, você tá tampando, vai. Meu olho fica bonito, meu olho tá bonito. Faz um edit aí. A mãe, quem chamou a mãe pra gravar o vídeo? Eu falei que não ia pra ficar chamando esse tipo de jeito. Meu olho fica bonito no sol. Vem cá, o seu também fica. A Nicole nem consegue abrir o olho. Tá, enfim. Como vocês sabem, o desafio é que não pode pisar no chão. Mas não é o desafio que nem... Se você não quiser, você vai embora do vídeo. Você não vai ficar me irritando. Eu não tô muito boa na cabeça já. Faz tempo, né? Faz tempo que você também não. Então, é o seguinte. A gente vai ter desafios. Na verdade, são dois desafios. E aí, a gente vai se dividir em duplas. E a dupla já tava selecionada, já. Porque eu e a Nicole pensamos em tudo. Sem pé. Não. Não. Você é comigo. Eu e a Amanda somos uma amiga. Ah, não. Ah, não. Não. Não, não. Não, não, não. Eu não tô gostando. Merda, e eu que fiquei com a loira pra você. Mano, eu tô me sentindo muito humilhada. Você também é loira, esse jeito fica quietinho. Olha, eu sou a sua loira, mas quando a Sandra não sou mais. Então, sabe o que que é? Esquisita. Ó. Tá. Olha aí, tá secando. Que bosta secando só. Tá, vai. Tá, enfim. Você joga na piscina, você boia, né? Porque bosta é boia. Tá, vai. Deixa eu ter em cabeça. Tá, enfim. Aí, a gente vai se separar em duplas. E aí, vai ter os desafios. Que não pode encostar o pé no chão. Então, não é quem fica mais tempo no lugar. A gente vai ter que fazer os desafios sem encostar o pé no chão. Só que eu combinei com a minha amiga Nicole. Tem dois desafios. E aí, a gente tem que fazer em duplas esses desafios. Só que tem uma coisa. A gente pensou em dois. Só que eu e a Camila, a gente quer fazer o mesmo. Como a gente é de dupla diferente, a gente vai ter que tirar no dois ou no cinquinho. No par ou ímpar. Eu prefiro no soco. Você não tira no soco. Pra ver qual vai ser. Você tem que pensar numa coisa. Deixa eu tirar uma dúvida. Tira. Por exemplo, eu e você somos uma dupla. E aí, nós duas, ao mesmo tempo, temos que fazer alguma coisa sem encostar o pé no chão. Ou pode ser uma de cada vez. Não. Acho que as duas é ao mesmo tempo. Mas aí, tem uma ajuda. Tem sim. Mas usando o raciocínio, né, mano, ele faz mais sentido. Não, vocês são duplas. Não quero que vocês ganhem. Entendeu? Então, tipo assim, vocês fazem tudo. Não. Mas a gente fez o combinado que cada um ia ter uma ajuda. O canal é meu. O nosso contato era de fazer junto. O canal é dela. Era de fazer junto. Mas aí, vai ajudar como? Se uma vez tá se encostando no chão... Uma vai poder colocar o pé no chão. Uma que ele tá podendo. Ai, eu quero que você ensine lá. Sim, eu hein. Vocês também vão ter que fazer. Não, Bé, a gente ia me ser separada. Não. Ai, que folgada. Vocês entenderam? Sim. Vai ser, tipo, eu vou ser uma dupla. Então, quando eu puder, você vai poder. Tá, tem dois desafios. Tem dois desafios. Um é ir lá do... Não, eu vou pensar em coisa pior. Mano, a Aricorni tá jurando, né? Um é lá daquele canto, lá daquela poltrona que tem lá. Ah. Pra cá, descer as escadas. E até lá embaixo, assim, pisar no chão. Ah. Esse é o primeiro desafio. E o outro? E o outro é estar, tipo, ali na sala do meio, sabe? Onde tem a mesa ali. E descer lá no carro. Tem que descer no chão. É impossível. Eu quero o aqui de cima. Eu também. É muito mais fácil. Como é que vai descer e ir até o carro? Exato, descer no chão. Só que assim, você tem que tirar uma vez um pra ver quem que vai fazer. Para ou impar? Impar. Fala aí primeiro. Impar ou par. Ganhei! Ganhei! Ela sempre tira dois. Não vai fazer mais um. Não vai. É... Não, é melhor. É melhor de três. Não, é menor de três. É não. Não vai. Perde pra ver a tesoura. Não, sim. Então você começa. Bora que a gente vai... A gente vai precisar de uma mudança das regras. É que a gente tá numa discussão. Vai ser o seguinte. Ó, entre a dupla, eles vão ter que se decidir quem que não vai poder pisar no chão e quem que vai ajudar. E só pode duas ajudas. Então assim, vamos supor que a... Eu e a Camila, a gente já se decidiu. Eu não vou poder pisar no chão. Ai, a gente vai que não tem nada. A gente vai que não tem nada. Vamos supor que na dupla de vocês, vocês decidiram entre vocês que a Emanuele vai poder pisar no chão e você, a Camila, vai ter que ajudar a Emanuele. Sim. Entendeu? Aí a Manu vai fazer o negócio e você vai poder ajudá-la duas vezes. Tá. Só que assim, vocês tem que se decidir qual o momento. Se é o momento que a Camila acha que tem que te ajudar ou se é o momento que eu gostei. Então tá, Emanuele. Vamos conversar que ela vai humilhar. É só uma, então vai. Vocês que se gravarem aqui, a gente vai gravar. Dá o seu like e já vai começar a gravar. Não, é. Deixa eu te dar uma vez. Então. Duas, são duas ajudas. Duas vezes. Então eu posso te levar nas minhas costas até ali no começo da escada. Aí da escada é pra baixo. Ou na escada. E como é que você vai daqui até a Nimi? Ah, eu me viro. Gente, são duas ajudas, relaxa. Vai, então vai. Emanuele, não estraga tudo agora, por favor. Não tem time? Ai, Deus. E se as duas conseguirem? Ai, as duas ganham? Quem faz o menor tempo. Mas não tem tempo. É, não, tem o tempo aqui. Tem o tempo aqui do vídeo. Vai. Você tem o tempo que eu sou normal, tá? Ajuda. O que você quer que eu faça? Me desça essas escadas com a mão das tuas costas. Não, Viana. Sim, Viana. É perigoso, velho. Mano, é a única... É, eu também acho. Amiga, é impossível poder se cair. Vai no corrimão. Cara, não é, não sei o que é. Tá, não. É uma ajuda. Ai, tá muito fácil já, velho. Não, ô, vocês têm que pensar com a cabeça oca de vocês. Deixa eu falar. Qual que a gente pega a almofada e eu já vou deixar um pra você me soltar no chão? A gente pega a ajuda, a desidéia dela. Ai, mas eu tô com medo. Acho que tá no chão. Ó, se pisar no chão já era, hein? É. Se pisar no chão já era. Não, eu sigo aqui a almofada. Não, a almofada deixa. Você se vira lá embaixo. Não, velho. Eu não posso ficar perto do chão. Calma. Se for ficar levando a almofada até o final do caminho é fácil, né, moralheira? Só vocês jogando a almofada nos degraus. A gente tá passando mal. Ai, porra, você tá pensando no meu carinho. Vai, porra. Você era mais leve. A época eu te carregava aqui no camarim. Meu Deus. Ô, gente, se for ficar com a almofada é fácil, porque é só pegar a almofada e sair andando. Fica calada, eu tô com isso. Você vai se pegar. Ai, eu ia ver e você vai ver. Eu vou pegar a almofada e ficar andando. Eu não tô colocando a almofada na verdade, não. Calma, Mulher. Exato. Mas eu tô me trapando, meu Deus do céu. Solta aí. Vamos, Mulher. Tá quase. Ai, calma. Não, segura o segundo. Lembrando que vale tempo, hein? Não é só chegar no carro. Vale tempo. Tá, Mulher, o que você vai fazer aqui? Viada. Me leva até o carro. Ah, mano. Aí é muito fácil daí. Eu vou pedir pra Amanda me levar nas costas até o final do caminho. Ô, isso não tá justo. Eu vou pedir pra Amanda me levar nas costas até o final do caminho. É, era só até a escada. É, era só até a escada. Coloca, então. Não, Amanda. Ó, ó, ó. Amanda, você vai me levar nas costas até o final do caminho. Tá, porque se eu te dei uma ajuda aí, Mulher. Mulher, Mulher, Mulher. Mulher, 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 Mulher. Mulher, 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 Mulher. Vai. Pra ser mais da hora, eu não vou nem começar da poltrona. Vou começar daqui. Então vai. Ó, a partir daqui. A partir daqui a gente só se ensina um chão. Miga, vai, eu tenho que ser em você. Você vai conseguir em menos tempo, tá? Pode, eu tá achando fada. Mas eu não tô fazendo nada. Ué, a Maneli eu vou ocupada com ela. Eu só tô existindo. Dá licença, sai, você tá me atrapalhando. Ó, não pode. Não, amiga, tá louca. Você vai... Ai, não, minha cor, eu tô comendo. Vai, minha filha. Vai, amiga, eu vou ocupada. Você deu ocupada. Ó, já foi uma ajuda. Não, não foi uma ajuda. Não, eu levei um fada. Acabei de não passar um fada. Volta, volta, pega um fada. Vamos, volta, pega um fada. Volta, pega um fada. Ela tem que ajudar você se ela pegar um fada. Vai ser uma ajuda dela. Vai ser um fada, se você quiser tudo que você inscrive. Mentira! Mano, você não vai aguentar. Vai. Você não vai aguentar. Miga, você vai aguentar. Tá quase. Miga, você pode me dar um pôr, amor? Miga, a gente vai ganhar... O Nicólio, isso é perigoso. E vai ganhar muito dinheiro. Aí, eu agradeci por não estar aqui. Certo, minha amiga. Miga, por que você não tá recebido isso? Por que que eu tô? Por que você quis receber? Por que você... Por que você ia ver que ele está aqui nas costas, na escada, no dia? Não ia, não é essa a questão. Porque você tem que se exibir e mostrar se é melhor que a Manoel. Manoel, você tá atrapalhando o caminho, a passagem. Oxi. Tá atrapalhando. Ninguém tá atrapalhando. Vem aqui, né, Viá? Ai, meus cabelos vão doer. Minha dor vai doer. Vai, ó. Amiga, como você vai subir em cima da minha esposa? Ó. Bom, amiga. Vai embora, que a gente tem que olhar. Ai, tô com medo de cair. Ai, Nicólio, você tá pesada mesmo. Oh, oh, calma. Eu, hein? Por que foi tão fácil? Vai até a cozinha. É, tem que ir até a cozinha, velho. Cuidado pra não pisar, Nicólio. Uma, duas, duas, três. E assim. Não, a mãe vai ficar muito brava. Cuidado pra não ser o pé do chão. Tá limpando o chão? Ó. 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 Agora sobe na mesa, travessa dos ônibus. Não, não. Nicole. Nicole, é de vidro. Desce aí. Desculpa. Agora. Não adianta nem contar tempo. A gente ganhou. O que que você acha, mulher? Não adianta. Hã? Gente, agora a gente veio descansar. Vamos tomar uma água. O que a gente fazia a conta. E quem ganhou, infelizmente. Bom, você sabe que foi com a sua. Foi a Amanda e a Nicólio. Que elas fizeram 2 minutos e 15. E a gente fez... 2 minutos e 54. Ou seja, 39 segundos. Muito claro. Eu tinha feito bem mais rápido se a gente não tivesse que lutar. Não é, velho. A Camille que ficou 2 horas pra descer. E outro, mais 2 detalhes. Mas a nossa escada era bem mais difícil de descer. E eu acho que o nosso caminho era mais... Não, não, não. Mas não foi a gente que escolheu. Foi o para ou o par. O para ou o par. Você perdeu também. Mas vivia ser justa esse escalinho aí. Foi bem justinho. Esse cara nos gostou. Ela perdeu o par. Eu cansei horrores. Só de carregar a Amanda e a Ana. Já fiz minha academia do ano. E é isso. Nunca mais quero que você desfie com a Amanda e a Ana. Ela é muito pesada. E eu percebi que a Nicole é mais leve que a Amanda. Na próxima vez, em Perceira, tem 4 quilos de diferença. A Amanda é 4 quilos. Viu como a gente estava bem mais injusto? É verdade. Culpa do seu peso, amiga. Uma gredda. E é isso. Era só pelo mérito. Era só pelo mérito. Perderam o tempo. Não, não. Então, parabéns. Digo parabéns. Não, eu vou cantar parabéns. Vai. Parabéns pra você. Dessa data querida. Muitas feiras. Muitas feiras. Muitas feiras. Muitas feiras. Muitas feiras. Muitas feiras.